É esperado então um novo grande conflito na região, Israel e Líbano, Israel e o Hezbollah. O Hezbollah não é o Hamas, o Hezbollah tem um poder militar muito mais forte e é preocupante, porque pode arrastar ali realmente a região para esta guerra. Gente, o que está acontecendo em Israel a gente tem que olhar realmente muito atentamente, que eu sempre falo para vocês, Israel é o reloginho de Deus, é o marcador que ele deixou para nós, para que a gente possa olhar atentamente e perceber o tempo que estamos. Como Jesus disse também, olhar e parar a figueira. Então nós temos que estar bem atentos, tá bom? Vamos lá então, que eu quero mostrar aqui na tela para vocês, porque o que eles estão dizendo é que podem levar o Líbano, Israel está ameaçando, levar o Líbano de volta à Idade da Pedra. Olha só, eles podem usar até mesmo armas nucleares dessa vez. Vamos lá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. E só um recado aqui, que no final eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Vocês sabem que eu tenho uma escola agora de negócios digitais, gente, e eu quero ensinar a você. Vocês sabem que eu já estou no meu 14º país viajando e continuo trabalhando. Muitos perguntam, Renato, como é que você faz isso? Trabalho com o meu celular, trabalho através da internet, do notebook, e é isso que eu quero ensinar a você. Como é que você pode conquistar essa independência? Vocês viram o dólar hoje? Eu estou acompanhando o tempo inteiro. Até porque, estando fora do Brasil, nós temos que estar mais de olho. O dólar bateu R$ 5,62. Isso mesmo, um absurdo. Só que mesmo nesse momento, eu quero te ensinar como você pode ganhar em dólar estando no Brasil. Ou se você quiser, tchau e bença, vou fazer meu pezinho de meia em outro lugar. Também eu quero te trazer essa oportunidade, tá bom? Então, primeiro link na descrição, no final do vídeo eu te falo mais. Israel ameaça enviar o Líbano de volta à Idade da Pedra, enquanto a ONU alerta sobre uma guerra total, potencialmente apocalíptica, entre Israel e o Hezbollah. Veja, olha os termos, vocês estão prestando atenção no que eu venho falando já há um bom tempo. Os termos que estão sendo usados, é sempre assim, uma guerra apocalíptica, o armar gedom, não vai sobrar pedra sobre pedra, vai para a Idade da Pedra. Quem tem usado muito esses argumentos? A própria Rússia, quando fala sobre esse tema, usa também, enfatiza dessa forma. E a mídia tem enfatizado muito isso. Será que já não é uma preparação na mente da massa para coisas que virão? Eu sempre chamo atenção sobre isso. E gente, nós estamos num período de grande definição. Esse conflito que envolve Israel hoje, o Hamas, o Hezbollah, o conflito diplomático, vamos dizer assim, já com as outras nações, isso faz parte do contexto final das profecias. Isso sim faz parte. E nós já vimos um ápice com o Hamas. Vamos ver o que vai acontecer aqui com o Hezbollah. Mas em breve nós vamos ver o quê? Por causa disso tudo que está acontecendo vai ser o famoso acordo de paz. Então o que vai parar isso aqui tudo é o acordo de paz final. Então, quando isso acontecer, comece a sua contagem. Fique atento. Israel enviou um severo aviso ao Hezbollah de que poderia levar o Líbano de volta à Idade da Pedra, se os confrontos na fronteira se transformassem em uma guerra regional mais ampla. O ministro da defesa israelense, o Yoav Galant, fez os comentários durante uma visita a Washington na quarta-feira, enfatizando que Israel evitaria a escalada em breve. Não queremos guerra, mas estamos nos preparando para todos os cenários. O Hezbollah entende muito bem que podemos infligir danos massivos no Líbano se uma guerra for lançada. As forças de Israel trocaram tiros com os militares baseados no Líbano desde o ataque de 7 de outubro pelo Hamas, que eles fizeram aliado do Hezbollah. Então, está constantemente o Hezbollah atacando, 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 Israel respondendo, Israel vai, faz ataques lá dentro do Líbano. Então, está esse problema ali na fronteira. Os temores de que as... eles falam que esse problema na fronteira se transforme em grandes proporções aumentaram nas últimas semanas, desde que Israel revelou ter aprovado planos para uma ofensiva no Líbano, provocando novas ameaças do chefe do Hezbollah, o Hassan Nasrallah. Então, veja, Israel está a qualquer momento podendo invadir o Líbano por terra completamente. Fazer a invasão como fez em Gaza e avançar para dentro do Líbano, enfrentar o Hezbollah lá dentro. Isso, gente, você pode ter certeza que vai crescer demais esse conflito e aí pode arrastar outras nações para guerrear contra Israel. Advertindo contra a escalada das hostilidades, o coordenador humanitário da ONU disse na quarta-feira que o Líbano era o ponto de inflamação para além de todos os pontos de inflamação. Está além do planejamento. É potencialmente apocalíptico. É o que eles estão dizendo. Veja, o cara lá da ONU falando, olha, vai ser apocalíptico se isso acontecer, devido ao poder militar de ambos. Falando em Genebra, ele alertou que uma guerra envolvendo o Líbano atrairá a Síria, atrairá outros. E acrescentou, é muito alarmante. Gente, por exemplo, vamos falar da Turquia? Turquia tem um poder militar grande. A Turquia, já com a guerra contra o Hamas, já ameaçou, falou, estamos dispostos a ir por terra contra Israel. A Turquia. Então imagine num cenário em que Israel avança para dentro do Líbano, nessa guerra contra o Hezbollah, fala, agora vamos acabar com o Hezbollah. O que as outras nações que estão ainda mais perto vão fazer? Se a Turquia que está ali, já um pouquinho mais longe, imagine ali do ladinho. O que é que não vai acontecer? Então eles são fechados, eles são um aliado do outro ali e vão querer entrar nesse conflito sim. Um responsável dos Estados Unidos disse que Washington estava envolvido em conversações bastante intensas com Israel, Líbano e outros ali. E acreditava que nenhum lado procurava uma grande escalada. O secretário de defesa dos Estados Unidos, o Lloyd Austin, disse a Galantes na terça-feira que outra guerra com o Hezbollah poderia ter consequências terríveis para o Oriente Médio. E apelou para uma solução diplomática. A Alemanha na quarta-feira ecoava uma advertência do Canadá do dia anterior, que solicitou urgentemente aos seus cidadãos no Líbano que deixassem o país. Então veja, Canadá, Alemanha e outros já estão pedindo para quem está no Líbano, saiam daí. Que é o que? É uma das primeiras ações quando uma nação vê que vai ter uma guerra naquele local. Então eles tomam essas atitudes. As atuais tensões intensificadas na área fronteiriça com Israel podem aumentar ainda mais em qualquer momento. Disse o comunicado lá de Berlim, alertando o povo para saírem. Só que, por que pode ter proporções apocalípticas? Nós temos aqui, Israel vai usar bombas nucleares táticas contra o Hezbollah com apoio dos Estados Unidos? Já começa a ficar isso no ar. A ameaça dessa guerra entre Israel e o Líbano é cada dia maior. Contudo, não há dúvidas de que o Hezbollah dispõe de meios convencionais muito mais importantes do que o Hamas. Daí a hipótese de que Tel Aviv poderia usar as bombas nucleares táticas, tais como as que já foram usadas no decurso da guerra saudita contra o Iêmen. É o que diz aqui na matéria. Então, começa já a ter essa possibilidade. Por isso que já estão falando, olha, o Líbano pode voltar à terra e voltar, como eles dizem, à idade da pedra. Vamos voltar aqui, como está no próprio Daily Mail, o site do Reino Unido. O Líbano pode voltar à idade da pedra. Por quê? Se essa ofensiva acontecer, Israel pode chegar ao ponto de falar, vou usar essas armas nucleares táticas. A arma nuclear tática não é como a arma nuclear que a gente aprendeu aí, vendo matérias, vendo na escola, vendo documentários, etc. Ela é um pouco mais fraca, tática, ela é concentrada, vamos dizer assim. Só que não deixa de ser uma arma nuclear. Então, isso acontecendo, eu acredito que essa parte que o cara da ONU está dizendo que, olha, vai ser apocalíptico, olha, outras nações vão se envolver e isso pode realmente reduzir a pó o Líbano. E o que pode acontecer com Israel? Porque vão se juntar de novo. Gente, aconteceu uma, duas, aconteceu várias vezes dos países se juntarem contra Israel e fazer ataque contra eles. Não vai acontecer de novo? É só olhar para o passado que a gente entende muito do presente e o que vem pela frente. Tá certo? Mas deixa a sua opinião aqui. Quero saber o que é que você tem a dizer sobre isso. Você está percebendo os sinais, sim ou não? Deixa um comentário, tá bom? E para você que deseja, mesmo nesse momento de crise. Renato, eu quero sair do Brasil como você fez. Passear por aí enquanto passei o trabalho. Quero morar em definitivo fora do Brasil. Não, eu quero continuar aqui ganhando em real, em dólar. Complementar minha renda e transformar isso na minha renda principal. Eu quero te ensinar. Isso que eu trouxe para a minha vida, que eu aplico hoje e que eu posso viajar o mundo enquanto trabalho e ganho dinheiro dessa forma, eu quero ensinar para você. Mas você tem que estar disposto a aprender. E o que eu te ensinar é você aplicar verdadeiramente. Porque nada cai do céu. Tudo a gente faz durante um processo. E é isso que eu quero te passar. Esse processo de crescimento e de liberdade. Gente, hoje o que eu vivo é a liberdade. E é isso que eu quero trazer para vocês. Então a oportunidade está aí. A internet, ela tem muita coisa ruim. Mas ela tem muita coisa boa. Veja da forma como você usa. Então você pode ser apenas um mero consumidor. Um telespectador. Ou você pode ser um produtor. Você pode usar a internet ao seu favor para que você possa trabalhar e ganhar dinheiro dessa forma. E poder se libertar dessa escravidão moderna que muitos são pegos. Essa é a realidade. De ficar ali preso num negócio. E a gente fica numa realidade que eu já estive. De ficar trocando dinheiro. Ficar desesperado. Como é que eu faço? Como eu vou pagar o cartão? Como eu vou pagar isso? Olha a gasolina subindo. Os preços dos alimentos subindo. O dólar aí disparando. A inflação disparando no Brasil. Então assim, eu estou trazendo essa oportunidade. Está no primeiro link na descrição. Você vai falar comigo no WhatsApp. E aí eu vou começar a te ensinar. Tá bom? A oportunidade está aqui. Para você fazer diferente e ter resultado diferente. Um grande abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.